E quando a gente está com alguns quilinhos a mais, a forma mais simples de avaliar é medir a nossa circunferência, a nossa cintura. Então, é considerado sobrepeso acima de 88. Gente, assim, eu considero acima de 80. A gente tem que baixar dos 80, porque quando tu mede a nossa barriguinha, essa pochetezinha, que esteticamente é uma encrenca para nós mulheres, que ninguém gosta de estar com aquela pochetezinha, isso quer dizer que a gente está com gordura visceral. Os culotes, aquela gordura no bumbum também é péssima, elas que mais me incomodavam realmente, mas as mais nocivas é essa gordura abdominal. Por que ela é mais nociva? Porque ela é visceral, essa gordura está incrustada dentro dos nossos órgãos, do nosso fígado, do nosso pâncreas, do nosso intestino, do coração. Então, pode imaginar que um fígado que tem os hepatócitos, que é aquela celulazinha do fígado, onde tem gordura misturada dentro, evidente que ela não vai funcionar tão bem do que quanto ele estiver limpinho. Então, assim, gente, nós precisamos ter os nossos órgãos limpinhos, sem gorduras, tá?